Saludos, sou o Pablo de Podcasts Subtitulados, e no meu primeiro mês monetizando, ganei mais de 1.800 dólares, somente dedicando 3 horas por dia e fazendo o que me disseram a esses tipos. Dale, checa o primeiro link na descrição. Lesbo? Lesbo, Pablo! Não, eu não faço conteúdo com homem, eu acho pesado. Não tá. Assim, ao meu ver, não só ao meu ver. Mas a galera não pede? Pede muito. Muito, 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 muito. A galera quer ver você na rola. Eu sei, e olha... Enfim. E você quer? Não. Tá. Mas é bom que você tenha uma parada a mais. Deixa essa carta guardada ali na manga, o dia que você vier. É, o dia que eu... Assim, eu já gravei uma vez um conteúdo assim a mais, mas foi a três. Porém, eu não publiquei. Tá, tá lá na gaveta. Tá guardadinho. Pra hora. Quem sabe? Um dia. É um anime. Especial de Natal, você já fez? Especial de Natal? Uma promoção, quem sabe? Promoção de novos seguidores, isso é legal. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou...